Quais são os melhores chips de internet na Europa? Orange, Vodafone, Masmovil, Leica, CM Link E em qual país cada um desses funciona melhor? Porque normalmente existe uma operadora melhor para cada país Mas eu vou lhe apresentar uma solução para você ficar conectado com a melhor operadora do país que você esteja viajando lá na Europa Que não precise ficar trocando de chip caso você vá para mais de um país Que não mude o seu número de WhatsApp que você usa aqui no Brasil E ainda com desconto exclusivo Vem comigo Fala Mochileiros, eu sou o Marcelo E essa é uma dúvida muito comum quando nós vamos viajar para a Europa Como usar a internet? Porque hoje é impossível você não ficar conectado mesmo viajando na Europa Porque a gente quer falar com a família, postar nas redes sociais Às vezes alguma coisa até de trabalho A gente precisa da internet E não vai dar para você ficar dependendo de internet aberta Principalmente com o risco de ser hackeado Ainda mais com os aplicativos de banco que a gente tem hoje No nosso celular não tem como E existe a melhor operadora em cada país Se você for apenas para um país E escolher aquela melhor A melhor operadora daquele país Muitas vezes vai ser complicado lá Para você instalar no aparelho Porque o suporte vai ser em outra língua Inclusive para você comprar o chip Se achar no aeroporto é mais caro Se não, você vai ter que rodar, perder tempo Até encontrar um lugar que venda o chip dessa operadora que você escolheu Então eu vou lhe mostrar na tela do computador A empresa que eu uso na Europa Como funcionam os planos Quanto custa cada plano desse Por que? É fácil, é rápido Tem suporte em português, né? Caso você tenha alguma dúvida E você não vai precisar ficar mudando de operadora Em cada país que você esteja lá na Europa Você vai manter o seu número de WhatsApp Aquele mesmo número que você usa no Brasil Então tudo isso você vai ver Que vale muito a pena Vou te mostrar aqui agora na tela do computador E aí é só você clicar no link aí abaixo Que vai abrir aqui Essa tela Que normalmente já vem com cupom de desconto aplicado Se não tiver, eu vou lhe mostrar como você Conseguir um desconto Que vai te ajudar muito Então aqui, ó Você vê Aqui, ó Que ela trabalha com as melhores operadoras Que tem não só da Europa, né? Porque aqui você pode comprar chip Para o mundo inteiro praticamente Mas lá na Europa Aqui, Orange, Vodafone Ela vai pegar as melhores operadoras Então você sempre vai ter O melhor sinal Com esse chip E aí você descendo aqui Você pode escolher Vamos clicar aqui Europa E aqui estão Os planos da Europa Quando você vê aqui assim, ó Essim É que é o chip digital Se não tiver escrito É sim É o chip físico Você vai receber pelo correio É um chip desse aqui, ó Tá vendo? Tem um negocinho, ó O mini chip Tem até a chavezinha Do celular Então você recebe esse O chip físico Em casa Se for assim Você já recebe na mesma hora Por e-mail Então às vezes você está Na correria A gente esquece, né? Na hora de viajar Tem um bocado de coisa para fazer Se o seu aparelho A gente vai dar uma olhada aqui Quais são os aparelhos Que hoje em dia quase todos pegam Mas nem todos Então a gente vai dar uma olhadinha Eu vou clicar aqui nele, ó Porque aqui a gente está vendo, ó Que ele é o mais barato, ó Trinta Tem um aqui de trinta e dois Trinta e dois Cinquenta Trinta e cinco E cinquenta e três A partir depende do número de dias, né? Da quantidade de dias Vou clicar aqui, ó É sim Aqui tem o número de dias Que você pode mudar, ó Até trinta dias Aqui você vai colocar A data de ativação, né? O dia que você vai chegar Na Europa Porque é bom que você já chega Conectado E aqui embaixo, ó Você para ver Se ele é compatível, né? Com o chip Antes de você fazer a compra Ele avisa aqui Tem outro detalhe aqui, ó Esse não faz ligações Ou SMS, né? Mas você usa o WhatsApp Mas se você quiser Não é normal as pessoas Fazer ligação Ou mandar SMS Mas ele está informando aqui Não muda o seu número de WhatsApp Como eu falei Que isso é importante E esse daqui, ó Você pode rotear Dentro do limite da franquia diária Então se tiver duas pessoas Dentro daquele limite diário Você pode rotear um chip, né? Para duas pessoas Aqui ele está mostrando Todos os países Que pegam Alemanha Espanha Grécia Itália Portugal Suécia Suíça Que a Suíça é opcional Esse aqui já tem a Suíça Então assim É praticamente, né? Reino Unido, né? É praticamente a Europa inteira, né? Mas você confira Os países que você vai viajar E veja se está aqui nessa lista Para você Com o mesmo chip Você poder Ir para vários países Não precisa ficar trocando de chip E é que ele diz Os aparelhos compatíveis iPhone 15 14 13 Todas as linhas Só que aquele iPhone chinês Não tem É sim Se você tem um iPhone chinês Aí esse daqui Não funciona Você vai ter que pedir O físico Pedir esse daqui, ó Pedir o físico Se for aquele Google Pixel Aí é praticamente Todos ou todos aqui O Galaxy, né? Tem a partir do 20, ó Galaxy 20 21 Galaxy 23 Galaxy S23 S24 Só se for da linha FE Ou FE Se você é paulista FE Né? FE Eles Não possuem O S Fique ligado nisso aí Motorola Tá dizendo aqui Os modelos Então confira direitinho Esse aqui é melhor Porque é mais rápido, né? Mas veja se seu aparelho É compatível Se não for Aí você pode pedir Por exemplo Esse daqui, ó Esse de 32 5 GB Controle Esse é controle E esse aqui, ó Voz e dados Ilimitados Esse daqui A partir de 53 Ilimitado E esse daqui De 32 e 50 Tem a franquia De 5 ou 10 Você vai escolher Vou mostrar esse daqui Então esse daqui É controle Não é por dias Que você escolhe Você vai escolher A quantidade de gigas Então aqui, ó 5 ou 10 Né? Que você pode pedir Se você depois Precisar de mais Chegar lá Comprar Aqui tem, ó Aqui embaixo, ó Suporte técnico 24 horas Em português Isso é um grande diferencial Porque qualquer dúvida Você entra com suporte 24 horas Em português Se você quiser também, né? Efetuar outra compra Aí você Pode fazer isso Já estando lá na Europa, né? Caso você precise De mais internet Então aqui ele está dizendo, ó As principais redes europeias Como eu te falei 42 países E esses 5 ou 10 Você tem até 30 dias A partir da sua data De ativação Para poder usar Ele também Não muda O número de WhatsApp Você pode fazer Ligações locais Ilimitadas Dentro da sua área De cobertura Às vezes pode precisar Para algum Você está de carro Né? Precisa acionar o seguro Sei lá Qualquer emergência Que você tiver Pode fazer ligação Ilimitada local E aqui Importante Que eu te falei Lembra que eu te falei É a Suíça Se você for para a Suíça Tem que ver Qual é o que pega na Suíça Tem alguns que não pegam Aí você tem que ficar Atento a esse detalhe Porque aqui ele pega Alemanha Espanha Grécia Itália Holanda Portugal Reino Unido Suécia Então veja se está Dentro do seu roteiro Para não comprar E depois Não ter a cobertura Né? Então se você Por exemplo Digamos que você optou Por esse Né? Você vai escolher A data de ativação Eu botei uma data Aqui como exemplo Aqui ó Campo de revendedores Isso aqui você não usa Aqui o passaporte Você escolhe Você coloca o número Do seu passaporte E aqui escolhe Eu vou deixar aqui no caso Cinco gigas Né? Como exemplo E vou botar meu número De passaporte E vou mostrar para vocês O desconto Então ele aparece aqui no carrinho Eu vou aqui ó Finalizar a compra Aqui nessa área Você vai colocar seu e-mail O endereço de entrega Né? Porque no caso Esse daqui né? É o chip físico Então você tem que botar direitinho Aonde você vai Querer que entregue E aqui ó Caso apareça assim Normalmente ele já aparece o desconto Nesse local aqui ó Você está vendo Está R$32,50 A gente vai escrever Coelho Mochileiro Aqui ó Escrevi Coelho Mochileiro Tudo junto Escrevi em maiúsculo mesmo E vou botar aqui ó Aplicar Olha lá ó Desconto de quase cinco doletas Ficou por R$27,62 Qualquer chip que você for comprar Você pode usar esse cupom Quantas vezes você quiser Que aí você vai ter uma economia Lembre que na Europa O seguro Viagem É obrigatório E tem um vídeo aqui Vou deixar aqui na tela Para você assistir Que vai ficar em média R$10,00 por dia O comparador de seguros Eu mostro passo a passo Porque é obrigado Você apresentar o seu seguro Na imigração Da Europa Não viaje sem seu seguro O link Para você comprar seu chip Vai estar aí embaixo Na descrição E nos comentários Se você gostou Se lhe ajudou Deixa aquele like massa Se inscreva Que a casa é sua E até a próxima Tchau